No Vale do Jequichonha, três homens foram baleados na cidade de Medina. Dois deles morreram. Essas ações criminosas foram registradas em menos de uma hora. Olha só! Gente do céu! O tenente Danilo Guedes participou das investigações e conta detalhes dessas ocorrências. Aliás, desse episódio todo, esclarece o assunto pra gente aqui no VG. No local, os orientais reparavam com o veículo de corra de cruz, de cor preta, para ir parado no centro da cidade, o qual assentava várias marcas, vários orifícios provenientes de disparos de armas de fogo. Foi constatado também que havia uma pessoa já sanguída no local. A perícia técnica foi acionada na UFACS, tendo constatado dez perforações no automóvel, na região do Capô e do Rio de Janeiro. No condutor, foram constatadas sete perforações provenientes de munição de 1.45, 9 milímetros. Foram entrevistadas duas pessoas que estavam no veículo também. Um deles falou que havia chegado um outro veículo de cor clara, o qual interceptou esse veículo que eles estavam. Neste momento, ele é vencido dois indivíduos, aí em Capuzás, os quais efetuaram vários disparos contra o veículo, para atingir esse computador. Logo em seguida, esse outro ocupante teria fugido do local e se dirigido até o hospital. Um outro ocupante, que também estava no veículo, ele conseguiu fugir, mas foi atingido de raspão, na região do pescoço, causando lesões leves. Neste mesmo momento, também foi a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estavam no local, foram informadas de outro homicídio, ocorrendo no bairro Várzea Grande, também na cidade de Medina. No local, os militares depararam já com um corpo de um indivíduo já sem vida, com seis perfurações em seu corpo, em vários locais da região corporal, do indivíduo, no tórax, costas. Segundo testemunhas, eles não sabem informar nada, também não tem sistema de vigilante, não tem tratamento nesse fato. E aí, quem tem informação desses casos, pode passar no 181 para a Polícia, né? Que coisa, né? Que matança para todo lado. E aí, eu uso o dia lá. Olha! Esse chinelo no chão, né? Porque quando começam os disparos, a turma quer correr, né? Largou até o celular para trás. Aí, um foi... Esse praticamente já morto, né? Dentro do carro, né? É esse que não conseguiu fugir. Que violência! Olha lá! Olha lá! E são jovens, né? Mentos! Mentos!